Quando você precisa de um ponto de luz direto do acendedor de cigarros do seu carro, a Black & Decker lhe oferece o refletor portátil BSL-112LA. Veja como é fácil para usá-lo. Basta conectar o plugue no acendedor de cigarros do seu carro. Aqui nós vamos utilizar o auxiliar de partida da Black & Decker. Ele possui um milhão de velas. A lâmpada é de halógeno de quartos. Aqui nós temos também um gancho para pendurá-lo. Note como a carcaça é resistente. Este refletor é o que você estava esperando. Black & Decker, soluções inovadoras. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.